Bem-vindos ao Superaprova. Eu sou Célia Campos, professora de Geografia Geral. E na nossa aula 4, parte 1, vamos estudar os mapas. Então, neste momento, nós vamos iniciar as noções de cartografia. Vamos lá. O que veremos nesta aula 4, parte 1? A classificação dos mapas na linguagem cartográfica, título, legenda, cores, linhas e as escalas. E o objetivo desta aula é apropriar-se da linguagem dos mapas como estratégia para ler o espaço. Numa orientação de estudos, eu sugiro que vocês entendam bem a classificação dos mapas, a importância do título, da legenda e das cores, da escala cartográfica e da escala geográfica. Os mapas. Para a geografia, mapas são representações da superfície terrestre. E se eu fizer um breve histórico dos mapas, nós vamos ver que o mapa mais antigo é o de Garçú, e que na cartografia houve destaque para os gregos com eratósceles, que usou dados egípcios para formular leis da geodésica. Mas o que é a geodésica? É a ciência que estuda as dimensões, forma, campo de gravidade da Terra, permitindo analisar, medir e representar o espaço geográfico com mais precisão. Na classificação dos mapas, temos as cartas cadastrais ou plantas. Essas cartas se destinam à representação de pequenas áreas, como cidades, bairros, fazendas, conjuntos residenciais e etc. E por isso, elas apresentam elevado grau de detalhamento. Então, elas são feitas numa grande escala. Já as cartas ou mapas topográficos, são usadas para representar relevo de um determinado espaço, como as cartas de relevo, acidentes naturais, obras realizadas pelo homem, e são cartografadas em escala média. E os mapas ou cartas geográficas apresentam elementos geográficos de forma generalizada. representam grandes espaços com pequeno detalhamento. Então, é uma escala pequena. Quando nós estamos vendo essa classificação do mapa, nessa imagem, nós estamos vendo uma carta cadastral. É uma área de imóveis rurais numa região francesa. Na carta topográfica de uma região da Itália, do relevo da Itália, nós estamos vendo as isoípsas ou curvas de nível. E essas curvas, elas revelam a altitude do mapa. E revelam também os acidentes de relevo. Quanto mais próximas estiverem as curvas de nível, mais acidentada é o relevo. E quanto mais distante, mais suave é o relevo. E vamos ter, no mapa ou carta geográfica, um pequeno grau de detalhamento na divisão do Brasil. Na linguagem cartográfica, nós usamos o título para dar o nome ao mapa. Por exemplo, Climas do Brasil, Divisão Regional. E a legenda, ela permite fazer uma leitura de que o mapa está indicando. Por exemplo, a região sudeste está indicada na cor vermelha. As cores são usadas para diferenciar dados mapeados. Por exemplo, no mapa físico, verde significa baixas altitudes. Amarelo, marrom claro, mede as altitudes. E marrom escuro, elevadas altitudes. Os pontos e linhas determinam a extensão do objeto. Em geral, a gente representa cidades e o tamanho delas com pontos de tamanhos diferentes. A utilização de linhas, a gente usa as isolinhas, que a gente chama de metiso. E elas podem revelar dados comuns de temperatura, pressão, altitude e pluviosidade. Assim, as isotermas ligam pontos de igual temperatura. Por exemplo, as isoípsas ou curvas de nível, pontos de igual pressão. E na escala, nós temos a escala cartográfica, que é uma relação entre a proporção real e a representada no mapa. A escala cartográfica, ela pode ser numérica ou gráfica. A numérica é representada por uma fração, em que o numerador representa a unidade do mapa. E o denominador, o espaço real. Então, um centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros na realidade. Já a escala gráfica, ela mostra a proporção numa reta graduada. Então, nós temos aqui um centímetro no mapa, é igual a 200 quilômetros no terreno. A escala grande representa o espaço menor com grande detalhamento. E a escala pequena representa o espaço maior com pequeno detalhamento. Na escala geográfica, a gente vai apresentar um fato geográfico e sua influência, que pode ser local, regional, nacional ou global. E por hoje é só. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho